E aí galerinha do mundo Yorkshire, bom gente, estou proibido de trazer os meus cachorros para o trabalho? O que que tá acontecendo? Vou estar explicando pra vocês no vídeo de hoje. Bom gente, como vocês podem perceber aqui, né, tá reformando tudo, né, quem acompanha nossos vídeos sabe. E aí gente, a reclamação das faxineiras aqui com meus cachorros continuou. Só que a moça falou pra mim continuar trazendo eles normalmente, tá? E a novidade é que talvez eu continue nesse trabalho que eu estou ou não. Porque talvez a minha firma vai sair, entendeu? Então talvez não vou trazer mais os meus cachorros para o trabalho. Então praticamente eu tô proibido de trazer os meus cachorros para o trabalho? É quase isso, né Dote? Hoje eu trouxe somente o Dote e o Théo também, ó. Olha o Théo lá do outro lado, galera. Tá vendo? Então galera, peraí, deixa eu arrumar aqui. Tô aqui no meu trabalho. Hoje eu trouxe o Dote. Trouxe também, olha aí. E o Théo, né Théo? Olha o Théo, já xeretando minha marmita, né Théo? Fala pro pessoal. Fala aí pessoal, eu tô aproveitando porque eu não sei se a gente vai continuar vindo ou não para o trabalho do papai. Né filho? E também o Dotinho, né Dote? Vem cá meu amor. Ai vem cá, cadê os bebês do pai? Vocês tem que aparecer. O canal é de vocês. Não é meu. É. É meu amor. Fala pro pessoal que você tá revoltado com essa situação. Deixa eu abrir aqui, galera. Praticamente, gente, tá sendo isso. Talvez vai mudar a minha firma, então talvez eu não vou poder trazer mais os meus cachorros. Mas se continuar a mesma firma, eu posso continuar trazendo, entendeu? Vamos ver o que vai virar. Vou atualizando vocês nos próximos capítulos. Olha o Théo, já vazou ali pra dentro. Vou pegar minha marmota, guardar, ali ó, o Théo lá. Então praticamente é isso, né gente? Antes eu tava trazendo todos e aí pra não gerar reclamação aqui no meu serviço, nada. Eu não gosto de dar motivos. Aí eu só tô trazendo um ou dois. Porque se ficar falando na minha cabeça, aí a giripoca vai empiar. Se ficar falando também do meu cachorro aí o negócio já vai passar. Eita glória! Guardei minhas marmotas. Olha lá, ó. Vem na cozinha aqui guardar as coisas. Nossa, o Théo fica louquinho, porque ele já sabe que ele vai ganhar uma misturinha. Né, Théo? Tô aproveitando pra fazer minha ronda. Alguns trabalhos coloridos por aqui, que é agora que eu vi. Meu Dote. Bom, agora eu aproveito também, né? Pra mim fazer a ronda aqui. Dar uma olhada em tudo. E aí já o Théo, o Dote também, eles aproveitam e eles vêm comigo, né? Já é bem... Bem a cara deles faziam a linha segurança pra mim. Eu gosto muito de trazer eles. É que nem eu brinco aqui com o pessoal. Eu falo, gente, é mais fácil confiar nos meus cachorros do que nesses alarmes aqui. Aqui tem alarme e tudo. Só que, né? Eu prefiro. É muito bom. Um serviço que você pode trazer o seu cachorro, né, gente? É muito abençoado. Fala sério. Eu sempre venho aqui, dou um check-up aqui, ó. Verifico se está trancado. E também, depois, eu sempre coloco alguma coisa aqui. Que eu tenho medo deles escapar. Porque é o único lugar que, possivelmente, eles poderiam escapar. Então, eu sempre pego uns negócios aqui, que nem isso daqui, ó. Pego. Coloco aqui, dou uma entortada. Sabe, gente? Pra ficar uma coisa meia boca. Ainda tem que achar outro negócio pra colocar ali. Mas depois eu vou achar isso. E, Théo, tá gostando? O Datinho. Eu queria trazer todos hoje, né? Mas eu tô evitando pra não ter problema. Ninguém ficar falando nada na minha cabeça. Não que alguém fique falando, entendeu, gente? Mas eu não gosto de dar motivos. Será que eles deixam eu trazer? Trago dois, trago um de vez em quando. Até então, porque eu não sei se vou permanecer nesta empresa que eu estou ou não. Então, eu tô aproveitando pra trazer mesmo eles aqui. Porque é um espaço muito grande. Tem esse espaço que a gente foi pra lá, né? Esse outro espaço. E também tem esse espaço aqui pra baixo. Fora o espaço gramado lá pra trás. Olha lá, ó. Vem aqui, Dote. Vamos passear ali no... E tem aqui que eu gosto muito de ir com eles. Que é essa parte aqui do fundo aqui. Que é bem gramada. É muito bonita, gente. Se vocês não viram os outros vídeos da gente, vejam. Olha lá, ó. O Theo já até sabe, ó. Pra onde eu tô indo. Ó, Dote. Gente, o Dote tá tão gordinho, gente. Olha aqui que ele até se fadiga rápido. Vem. Vamos. Vamos. Vem, Theo. Vamos. Ai, Dote. 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 Gente, bem bonita. Que eu gosto muito de vir aqui, ó. No meu trabalho. Tem a guarita ali. A gente pode ficar aqui na parte de baixo também. Aqui é enorme, gente. Só que eu gosto muito desse espaço aqui, ó. Parece... Me lembra muito uma pracinha. Olha o Theo dando bafo. Porque o almoço tá passando lá, ó. O almoço tá ali. Ele tá ali. Tá vendo? Então, ele é ótimo. Qualquer barulhinho, ele tá... Gente, Yorkshire é assim, né? Eles fazem um escândalo. Corre, me pega, me pega, pega. Eu sou rápido. Já deixou seu like no nosso vídeo? Deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. O Mundo Yorkshire, caso você não seja inscrito. Pra ficar bem atualizado aqui, né, gente? No nosso canal. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Olha só como que o espaço aqui é grande. E que eu falei pra vocês que me lembra muito uma praça. Porque é uma área verde. E ainda tem aqueles banquinhos ali, ó. Pra gente sentar, caso a gente queira. Eu achei muito fofo. É um espaço muito legal. Aqui, gente, onde eu trabalho é como se fosse um núcleo de coisas de ciências. Binóculo pra olhar a lua. Essas coisas, assim, do universo. Pra vocês me entenderem, ó. Tem até esse aparelhinho aqui. Deve ser coisa meteorológica. Sei lá, não sei. Eu não entendo. Não perguntei também. Olha o Dote aqui. Ai, estou muito pleno. Ignorado com sucesso. É muito bom. Vai lá, come a graminha dele. Faz o xixizinho dele. Olha o outro louquinho também, ó. Só cheirando as florzinhas. Vendo onde é o melhor território pra fazer o xixizinho. Essa é a vida que o Theo gosta. O Theo ama, gente, passear. Falou de passear. E é incrível, gente. O Theo é muito engraçado que ele já sabe o dia que eu estou indo trabalhar. Ele, tipo assim, ele vê eu me trocando, pegando as minhas coisas. Parece a mesma coisa quando você pega a coleira do seu cachorro. Igualzinho, gente. Ele já sabe quando eu vou trabalhar. Já pega as coisas. Já pega as coisas, não. Tipo assim, ele já, tipo assim, começa a comer a ação e pula pra dentro do carro. Simplesmente esperando que eu embarque dentro do carro pra vir pro trabalho. Então essa é a rotina. O Theo já acostumou, tipo assim, vir comigo para o trabalho. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso Mundo Yorkshire. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E deixa também aqui comentários, que eu amo ver os comentários de vocês. Então é isso, lambejos, beijão e até o próximo vídeo, galera. Fomos!